Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. Falam que o jogo é complicado, mano. Eu coloquei aqui pra mim jogar, tá? Eu não sei como funciona a física do jogo ainda, mas é o seguinte. Basicamente a gente tem esse bocó aí. E a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que se movimentar e subir nas coisas. É tipo, isso que eu sei do jogo. Só que eu não sei direito como isso funciona, cara. Tipo, como segura nas paradas. Quer ver? Ó. Deixa eu ver, peraí. Mano, esse jogo me pediram pra jogar ele também. Acho que foi o Marcos que pediu. Tá, peraí. Tá, esquece, esquece. Deixa eu tentar me concentrar porque eu sei que esse jogo aqui... É uma... Caralho! Tá, primeiro de tudo. W, A, S, D. Control, nada, Shift, Alt, espaço, nada. Deve ter mexido pra caramba a câmera, né? Tá, eu acho que o negócio é só no mouse mesmo, cara. Acho que o negócio é só... É só aqui mesmo. Peraí, tá. Aqui. Beleza. Não consigo passar na primeira parte, cara. Esse bocó tá falando no entendo inglês, velho. Tá bom, vai. Calma, 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 calma. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Esse cara é bem forte pra vocês fazer isso. Os caras, eu ainda não entendi como funciona, velho. Eu juro que eu não entendi como isso funciona. Tipo... Vendo nos vídeos, parecia muito mais fácil. Peraí. Concentra. Concentra que eu já tô ficando putojado. Opa! Peraí. Opa! Pesão! Nossa, mano, eu tava conseguindo, cara. Tá bom, peraí. De novo, de novo. Fazer a mesma coisa. Já que eu nem sei o que eu fiz naquela hora. Calma. Eu tenho que pegar direito como é que funcionam os comandos do jogo, cara. Daí eu vou, acho que eu consigo ir meio longe com isso aqui. Põe aqui. Tá, beleza. Peraí. Tá. Tá, calma. Beleza. Aqui pra cima. Beleza. Calma aí. Foi. Ciência. Prende aqui. Peraí. Calma, calma, calma. Sim. Sem estresse. Relaxa. Qual é o movimento? O movimento certo. Não é esse. Vai. Puts, cara. Não. Eu fui, hein. Eu. Peraí, 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 peraí. Caraca, esse jogo é difícil, velho. Põe aqui. E ele. Ó, tamo indo, tamo indo, calma aí, calma aí, calma aí que tá, tá virando aqui. Ok. Obrigado por vir comigo nessa jornada. Eu não entendo se você tem que tomar uma deslizade em algum momento. Só encontre um lugar seguro para parar. Vai tomar no cu! Porra! Tá, eu não entendo nada, mas eu vou ficar em silêncio nessas partes que ele começar a falar, porque se tiver alguém aí que entende, que entende, ó, eu tô, eu tô, mano, eu tô muito cagado. Que merda, hein. Eu não vou mais contar a vitória, tá? Eu parei de contar a vitória antes da hora. Por quê? Por quê? Porque eu sou... O que eu tô com isso? Todo dia tem uma merda. Peraí, eu vou esperar esse cara pra se concentrar, cara. Eles são construídos mais para a alegria de construir, então, do que para a polícia. Cala a boca! Tá, peraí. 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 Que... Não! Uff, desculpa por isso. Tô ficando trigerente. Ó, pera. Aqui no cantinho. Tá, qual é o movimento que eu tenho que fazer agora? Esse aqui. Beleza. Aqui. Opa! Não! 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 Sobe! Mano, esse jogo foi 16 reais da Instinct. Você tem noção do que é isso? Eu tenho que zerar esse jogo, pá! Moisés! Pra honrar o meu dinheiro. Porque, meu Deus do céu. Não, peraí. Agora vai. Concentração. Não consegue, né? Tá. Peraí. Põe aqui. Peraí. Calma. Nossa, que cagado. Peraí. Peraí. nada nele, ó. Ele vai te empurrar pra trás. Então, eu vou ter que fazer na... Eu fico desgraçado da minha cabeça. Agora que eu comecei a tocar a música, é bem calma, né? Vai ajudar muito. Tô feliz, tá? Não, nem tô puto, não. Nem tô bolado, porque eu gastei dinheiro à toa, tá bom? Nem tô... Nem tô bolado, não. Relaxa. Tô tranquilo, porra. Suave, cara. Suave. Vira, nasce em ar. Ah, eu ganho. Aqui, ó. Ó. Cara, na moral. Eu não vou passar esse bagulho, não. Só se vocês gostarem do vídeo, cara. Porque, mano... Mano... Quem foi o desgraçado que inventou esse jogo? Mano... Última tentativa. Foda-se. Foda-se, não quero mais. Chega. Chega, não quero. Não, não aguento, não aguento, não aguento. Chega. Tchau.